I'm a cat for you I'm a cat for you You get, you get, you get, you get Eu vi vocês! Cabaré é o melhor lugar pra tu esquecer das mulheres É o melhor lugar pra tu esquecer tua mulher Vem pro cabaré, vem pro cabaré, vem pro cabaré Esquecer tu és mulher, vem pro cabaré, vem pro cabaré Aqui é senhor, o reduto das poderosas Aí garçom, mais um adoro, o seu melhor uís Pra deixar na vontade pra fazer You can't you, you can't you, you can't you Hit CDs de Araripi na Pernambuco Cabaré é o melhor lugar pra tu esquecer tua mulher É o melhor lugar pra tu esquecer tua mulher É o melhor lugar pra tu esquecer assim, ó Quer esquecer tua ex-mulher, vem pro cabaré Quer esquecer tua ex-mulher, vai Vem pro cabaré, vem pro cabaré Aqui é senhor, só tem mulher gostosa, o reduto das poderosas Aí garçom, traz mais uma dose, o seu melhor uís Deixa elas à vontade pra fazer strip You can't you, you can't you, you can't you , you can't you Transcrição e Legendas Pedro Negri